Ladrão preso no centro da cidade Vamos ver a matéria minha e do Márcio Ramos Bota no ar Este é o Anderson Ferreira Ele foi preso por policiais militares na área do Ticen Depois de ser pego com esta bicicleta cara Roubada de uma residência Resultado, ele estava com a bike Atravessando a área do mercado público É quando então os policiais abordaram o Anderson E ele não soube explicar, disse que tinha ganho Depois tinha pedido emprestado Resultado, o pessoal ia levá-lo para a central de polícia E ele saiu correndo Mas perdeu para os policiais na corrida e foi pego Foi pego e levado para a central de plantão policial O Anderson é natural de videira E tem várias passagens pela polícia aqui em Florianópolis E também no interior do estado O apelido dele é Xuxa Nesse mesmo dia houve um furto Que a guarnição foi atender a ocorrência E um dos objetos que foram furtados foi um de uma bicicleta branca E a guarnição diante disso foi passada para a rede O pessoal fazia a verificação de Honda E encontraram horas depois Um cidadão ali andando pela polofonte Esse Xuxa Foi abordado, ele passou um nome falso Disse que a bicicleta era da tia dele E a guarnição já diante da informação Do furto da bicicleta E a característica era bem semelhante ao que havia sido furtado Apertou ele, ele passou o nome correto Quando ele viu que ia checar ali que ele estava comandado em prisão Ele tentou sair correndo, ele correu e o pessoal conseguiu prendê-lo E diante da situação do objeto do furto flagrante O proprietário esteve no local da ocorrência E reconheceu com a sua bicicleta E já como imperativo ele foi encaminhando para Foi feito o boletim da ocorrência e encaminhando para a penitenciária Agora, se você foi vítima dele, reconhece Já que ele tinha mandado de prisão em aberto É procurar na delegacia Onde você registrou a ocorrência Muito bem, essa aqui é a foto quando ele foi preso Aí você gira a foto antes dele ser preso Ele estava na cadeia Não estava fortinho? Agora vai para a rua e fica desse jeito Deixa preso Olha a diferença Olha a diferença Aqui tomar café da manhã Tem o café da manhã e depois tem o lanchinho Depois tem o almoço Depois tem o café da tarde Depois tem a janta Aí fica assim Fica assim Assim bonitinho Agora na rua Na rua não come nada Só vive no craque Na sacanagem Furtando, incomodando os outros Fica desse jeito Trata, né? Trata Lá na cadeia Na cadeia não entra craque Porque o craque é enche o saque de todo mundo Entendeu? Na cadeia não entra craque Porque ele perturba O craque é de perturba Aí fica desse jeito aqui Né? Não é melhor tratar? Não é melhor tratar o seu cidadão? Viciado? É melhor tratar Mas deixam lá Deixam lá Não tratam Tá Então ele Depois vai para a rua Fica assim Não, flagamente Eu acho desumano isso Eu acho desumano Flagamente Já tem uma lei pronta para isso Não sou eu que estou falando aqui, não Eu já falo isso há muito tempo Que o viciado para mim é um doente E faço questão de mostrar aqui É que é para o pessoal ver Mas ninguém se antena Ninguém se liga O que tem de famílias Querendo internar Filhos, primos, parentes Quem de mãe apavorada Atrás de uma clínica É coisa extraordinária Daqui a pouco vai cometer furto Aí aquele entro e sai de cadeia Aquele entro e sai de cadeia Né? Orrou Então Entrou no sistema penitenciário Tem alguém que fazer o sistema O exame de toxologia Não, ele é viciado Ele não é bandido Ele é viciado Tá? Aí incomoda Ele está vivo Vocês viram ali Só um 5-5 Só furto Então trata Trata o cara Para ele não incomodar ninguém E também não maltratar a família dele E não se matar Trata o cara Porque depois Ele vira bandido mesmo Aí a vida dele Perde o valor E a vida dos outros também Ele perde todos os valores de vida É verdade Lugar de bandido É na cadeia Lugar de viciado É na clínica É no hospital Para tratar Mas o governo Tem dinheiro para isso Não faz? Tem dinheiro para isso Não faz Tem mais uma Se o governo fizer Agora estão fazendo convênio O SUS Está fazendo convênio Com clínicas particulares Mas se o governo quiser Tem dinheiro No Ministério da Saúde Só que eles não estão Nem afim De dar buscar esse dinheiro Não estou nem afim De buscar esse dinheiro De fazer projeto Não estou nem afim Porque dane-se Dane-se o morador de rua Dane-se o viciado Dane-se